porque é praticamente um jogo que você tem de drogas, de medicações. Eu considero que tem sido nos cenários mais difíceis de manejo dentro do cenário da doença arterial coronariana crônica, que é a anticoagulação na doença coronariana crônica. E a gente vai tentar fazer um aparato da varfarina até os DOACs, tentando trazer para vocês o que a gente tem de evidência e o que nós podemos falar atualmente disso aí. É engraçado que a gente é acostumado a falar de antiagregação na doença coronariana. E agora a gente está falando de anticoagulação. Quais são os cenários clínicos onde a gente pode ponderar o uso de um anticoagulante? Esses são os meus conflitos de interesse. Eu agradeço ao apoio da Bayer, que sempre tem apoiado a gente nas nossas atividades acadêmicas. E eu vou começar a minha apresentação com um caso clínico de um paciente AT masculino de 81 anos, casado, aposentado, que vem com a queixa de doutorássica aos esforços, uma queixa de uma doutorássica do tipo pontada, associada a um dispineia, desencadeada por esforço físico habitual e que melhora com o repouso sem outros sintomas associados. Esse é um caso real. Esse paciente é hipertenso, deslipidêmico, já tem um antecedente de ablação, de uma fibrilação atrial, tanto em 2010 como em 2012, um chá desvazque de 3 e teve uma cardioversão para o ANTA em 2012. Além disso, ele tem insônia e tem uma ingesta frequente de álcool, cerca de 27 gramas dia de vinho. Vem em uso de Rivaroxabana, 20 miligramas uma vez ao dia, metoprolol, rosovastatina, 20 miligramas dia e comeprazol. Exame físico, nada que chame muita atenção, pressão de 13 por 7, frequência de 78, o restante do exame absolutamente normal. Os exames laboratoriais, hemoglobina de 12, colesterol total de 130, já em uso de estatina, um HDL reduzido de 34, mas também nada que chame muita atenção. Exceção de uma creatina de 0,71, que resulta nele no CKDEP de 88 ml por minuto e, portanto, um ritmo de filtração abaixo de 90, mas não abaixo de 60. O eletro do paciente tem o que parece ser um ritmo atrial e, de fato, no router desse paciente ele apresenta extracístoles atriais frequentes com vários episódios de taquicardia atrial, portanto, na maior parte do tempo, um ritmo não sinusal, o que justifica a anticoagulação desse paciente, até porque ele teve uma FA ablacionada e, normalmente, esses pacientes com a FA ablacionada, eles persistem com indicação de anticoagulação. Bom, a investigação da doença coronariana dele já começa com o ecocardiograma, em 2017, mostrando um ato esquerdo não tão aumentado, de 43, uma fração de injeção preservada, de 69, já evidenciando placas de ateroma na curvatura interna do arco aótico, ou seja, ele já tem a aterosclerose subclínica, pelo menos. Segue a investigação da doença coronariana, o paciente como esse poderia se solicitar métodos não invasivos funcionais ou anatômicos, foi optado pela solicitação de uma angitomografia de coronárias, que já demonstrou a presença de uma placa na DA na sua porção proximal, bem como na artéria circunflexa, não havendo obstrução coronariana na coronária direita. O que nós temos aqui é um score de cálcio de 918, pelo Agatston, o que coloca esse paciente no cenário da doença arterial coronariana, de alto risco para eventos, uma vez o score de cálcio dele é acima de 400, além da presença de redução luminal, que ele lauda como discreto moderado na DA, importante na circunflexa. Esse paciente é submetido a uma sinicoronariografia, que mostrou uma lesão na DA um pouco mais importante do que aquilo que a angitomografia mostrava, uma lesão de 80%, na verdade, duas lesões sequenciais, além de uma lesão de 90% no território da circunflexa coronária direita, de fato, sem lesões obstrutivas. Na decisão de qual estratégia seria a melhor estratégia de intervenção desse paciente, uma vez que era um paciente com doença biarterial com DA proximal sintomática, foi feito um sintaxe 2, que mostrou uma mortalidade em 4 anos no braço de angioplastia de 5,6%, caso essa fosse a opção, uma mortalidade, caso ele fosse submetido a uma cirurgia, também de 4 anos, de 11,5%. Ainda que haja uma diferença grande, usando o sintaxe 2, ele considera ainda como equipois. A faixa de tolerância dele, de diferença entre os tratamentos, é bem ampla. Ele ainda vai considerar que nesse paciente eu poderia optar por cirurgia ou por angioplastia. Foi definido o tratamento percutâneo para esse paciente. Nós sabemos que a terapia percutânea teve uma grande evolução nos últimos anos. Nós temos hoje a tecnologia suficiente para implantar estentes nesse paciente com possibilidade de encurtamento de DAPT, por exemplo. Então, nós temos estentes farmacológicos de segunda geração com polímero durável, com polímero biocompatível, estentes ultrafinos, com menos de 70 micrômetros. Então, há um grande arsenal de opções de estentes seguros, com baixíssima taxa de trombose que nós poderíamos implantar nesse paciente. E assim ele foi submetido a angioplastia em 2017, tanto na DA como na circunflexa, foi implantado um estente Synergy, que é um estente com polímero biocompatível e aluído com everolimus. Um estente Zainse, na circunflexa, que é um estente também aluído com everolimus, com polímero durável. Ambos estentes de segunda geração e, portanto, estentes absolutamente seguros do ponto de vista do tratamento percutâneo, o que dá para a gente uma grande segurança em termos de taxa de trombose, por exemplo, de reistenose. Então, vejam vocês que do ponto de manejo da doença arterial coronariana, esse paciente era sintomático, ele tinha uma lesão de DA proximal, ele foi submetido a uma revascularização guiada por uma diretriz, uma recomendação 1A. Esse paciente recebeu um estente farmacológico de segunda geração, que também é uma recomendação 1A pela diretriz europeia, independente da situação clínica, do tipo de lesão, ou mesmo de anticoagulação concomitante, essa é a opção para esse tipo de paciente. E, curiosamente, se dentro da doença coronariana a gente tem uma abundância muito grande de recomendações 1A, essa não era a realidade, aqui eu cito a diretriz de 2006, no cenário da anticoagulação. Eu fui residente da cardiologia R1 no ano de 2007, e o que eu tinha quando eu era residente na minha época era exatamente isso aí. Essa era a diretriz do American Heart, do American College de 2006, que recomendava para esse tipo de paciente a anticoagulação com varfarina, associado ou a clopidogrel, ou a aspirina, nível de evidência C, que era a opinião de especialista. Dada a pobreza de evidência que a gente tinha na época, o que dava para fazer com paciente como esse era exatamente a associação de varfarina, que podia ou não ser associado ao inibidor de P2Y12, e era o que a gente tinha para fazer. Mas muita coisa aconteceu desde então. Como o Pablo mesmo falou, a trombocardiologia acabou se tornando praticamente uma subespecialidade dentro da cardiologia, porque nesses últimos 10 anos, a quantidade de evidência que foi produzida e publicada, e evidência de boa qualidade, foi gigantesca a ponto de haver uma verdadeira modificação de diretrizes e, na verdade, posicionamento específico sobre esse tema. E um dos primeiros trabalhos, ainda com varfarina, que trouxe uma grande contribuição no cenário da anticoagulação associada à dac crônica, foi o estudo OST. Ele foi o primeiro estudo randomizado comparando dois regimes de associação de antiagregação com anticoagulação no cenário da doença coronariana, no cenário do pós-angioplastia, e ele foi um estudo pioneiro no sentido de que ele comparava uma terapia tripla de varfarina, aspirina, mais clopidogrel com uma terapia dupla de varfarina, mais clopidogrel, que era apenas uma opinião de especialista, agora estava sendo testado num grande estudo, e esse trabalho incluía pacientes com indicação de anticoagulação por pelo menos um ano, pacientes submetidos a angioplastia, idade acima de 18 anos, e excluía, obviamente, pacientes com história de sangramento intracraniano, choque cardiogênico, trombocitopenia, pacientes idosos acima de 80 anos, e a gente observa que, de fato, a população do OST é uma população de cerca de 70 anos, com cerca de 24%, 25% de diabetes, grande parte da população, mais cerca de 30%, já com história de angioplastia, no cenário da prevenção secundária, 20% com história de cirurgia, e ainda temos aí de 25% a 30% de síndrome coronariana aguda nesse estudo. O desfecho primário desse trabalho, o que vocês vão observar que vai ser o desfecho primário de grande parte desses estudos, comparando terapia dupla e tripla, é sangramento. Então, aqui seria o número de eventos, no caso, o número de pacientes que sangraram, usando a definição do time, e de cara já foi observado que a terapia dupla se associou a uma redução da taxa de sangramento quando comparado com a terapia tripla. E não havendo interação com praticamente nenhuma variável, nem no cenário da síndrome coronariana aguda, nem em relação à idade, nem em relação ao tipo de estente que foi utilizado, nem em relação à indicação da anticoagulação. Então, além disso, a terapia tripla acaba se associando a uma maior mortalidade por todas as causas quando comparado com a terapia dupla, o que fez com que o estudo já apontasse para uma superioridade da chamada terapia dupla na associação de um anticoagulante com o inibidor de PP2Y12, aqui o copidogrel, comparado com a terapia tripla, mostrando também uma redução de mortalidade com a terapia dupla, mas, obviamente, o estudo não foi desenhado nem tinha poder para esses desfechos de eficácia. Mas foi uma excelente evidência e nós, cardiologistas, temos um verdadeiro apego com a aspirina e esse estudo foi um dos estudos pioneiros em mostrar finalmente uma terapia com bom desempenho num grande trial da associação de anticoagulante com o inibidor de PP2Y12, que é o copidogrel. Não demorou muito tempo para que fosse publicado os resultados do estudo Pioneer e aí sim foi Pioneer no sentido de pioneiro o primeiro estudo com um DOAC nessa mesma proposta em pacientes com fibrilação atrial submetidos à intervenção coronariana percutânea no cenário também da doença coronariana tanto aguda quanto crônica. Esse estudo foi um estudo maior, mais de 2 mil pacientes, os pacientes com FA não-valvar, paroxística ou persistente ou permanente que foram submetidos à intervenção coronariana percutânea e aqui nós tivemos três braços. O primeiro braço que é um braço terapia dupla com rivaroxabana 15 miligramas associado a um único antiplaquetário. Um braço terapia tripla com rivaroxabana aqui a dose de rivaroxabana foi rivaroxabana 2,5 associado a DAPT por um período curto que podia ser de 6 ou 12 meses e seguido de rivaroxabana 15 miligramas mais aspirina. E um terceiro braço que é o braço terapia tripla que também era seguido depois por varfarina mais aspirina de baixa dose. Então aqui nós temos a varfarina na posição de terapia tripla e nós temos a rivaroxabana tanto como terapia tripla utilizando a sua dose de 2,5 e a terapia dupla utilizando a dose de 15 miligramas. Os principais critérios de inclusão nós já comentamos seria FA não-valvar paroxística persistente ou permanente e pacientes necessariamente submetidos à intervenção coronariana percutânea. Como contraindicação seria história de AVC ou IT aqueles com ritmo de filtração menor do que 30 contraindicação para terapia anticoagulante ou antiplaquetário ou risco inaceitável de sangramento. O desfecho primário vai ser um desfecho de segurança com sangramento clinicamente significativo maior, menor ou que requer atenção médica e como desfecho secundário nós tínhamos os chamados de desfecho de eficácia eventos cardiovasculares eventos cardiovasculares maiores e trombose distente. A população do Pioneer é também uma população de cerca de 70 anos boa parte dos pacientes aqui em média com chá desvazque em torno de 3 3.7 3.8 quase 4 um rasbled na maior parte deles maior igual a 3 e grande parte dos pacientes com FA paroxística mas também uma boa proporção de pacientes com FA permanente. O inibidor de P2Y12 preferencial nesse trabalho e vocês vão observar que isso acontece na maior parte desses estudos é o clopidogrel. Apenas uma pequena porção menos de 2% utilizando prazo gréu e cerca de 5% um pouco menos que isso nos outros dois grupos utilizando ticagrelol. Grande parte dos pacientes no cenário eletivo alguns pacientes também menos de 40% no cenário da urgência e aqui também se utilizando tanto estente convencional como estente farmacológico. O que foi observado no estudo Pioneer foi uma redução na verdade do desfecho primário que era em relação a sangramento com os dois braços e varoxabana tanto em terapia dupla como em terapia tripla quando comparado com a varfarina na terapia tripla. Em relação aos desfechos de eficácia nós vemos uma comparabilidade dos três grupos lembrando novamente que esse trabalho ele não foi desenhado especificamente pra eficácia mas no estudo não houve diferença em relação aos desfechos de eficácia comparando as três estratégias. O que nós observamos principalmente quando a gente compara o grupo dupla terapia com rivaroxabana e o grupo terapia tripla é de fato uma redução em relação a sangramento maior em relação a hemorragia não clinicamente significante e sangramento menor. Então o grande benefício aí vai se dar de fato nesses desfechos de sangramento incluindo sangramento maior. Lembrando que especificamente nesse trabalho o TTR médio ou seja o tempo na faixa terapêutica da varfarina foi bem razoável com o INR entre 2 e 3 em 65% mostrando que de fato o braço varfarina foi um braço que teve um cuidado adequado e de fato isso é muito melhor do que normalmente a nossa prática clínica na assistência. Uma subanálise posterior do Pioneer mostrou que esses resultados eles não se refletiam só em relação a sangramento mas uma publicação do Gibson no Circulation em 2016 também mostrou que os dois braços de Doac tanto em terapia dupla como tripla também se associaram a redução de hospitalização por eventos cardiovasculares e por sangramento utilizando aí as duas intervenções de Rivarock Sabana mostrando também um benefício disso em relação a hospitalização para desfechos de eficácia. Logo depois da publicação do estudo Pioneer que foi o primeiro onde a Rivarock Sabana foi apresentada e testada tanto em terapia dupla como tripla nós vamos ter aqui o estudo Redoop CI utilizando a Dabigatrana vocês vão ver que cada doa que vai ter aí o seu estudo sendo testado nesse cenário a grande diferença do Redoop CI para o Pioneer AF vai ser que aqui a Dabigatrana ela vai ser testada em duas doses de 110 e 150 mas só em dupla terapia ela não vai ser apresentada em nenhum dos braços vai testar a Dabigatrana como tripla terapia só quem vai ficar em tripla terapia vai ser de fato a Farfarina o que nós temos nesse trabalho é que o desfecho primário que também é um desfecho de sangramento seria o tempo até um sangramento pela definição da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia ou sangramento maior ou clinicamente relevante ou sangramento não maior clinicamente relevante não maior que não fecha critério para sangramento maior vai beneficiar tanto a Dabigatrana na sua dose de 110 como a Dabigatrana na sua dose de 150 mas a interpretação desse trabalho ela é sempre vista como comparação de terapia dupla e tripla uma vez que aqui a Varfarina assim como no Payoneer não foi testada como terapia dupla mas aqui a Dabigatrana não foi testada como terapia tripla em relação aos desfechos de eficácia também não houve diferença entre as duas terapias em relação à morte ou evento tromboembólico ou mesmo revascularização não planejada em 2019 foi publicado o estudo Augustus desses trabalhos talvez o maior deles usando a Apexabana no mesmo cenário aqui na verdade era após uma síndrome coronária aguda onde o paciente ou angioplastia mas admitia-se também pacientes que não receberam angioplastia então não necessariamente o paciente recebeu um stent no Augustus e o desenho do Augustus vai ser um desenho um pouco diferente dos demais trabalhos porque ele vai incluir pacientes com fibrilação atrial com mais de 6 horas uma definição uma decisão uma indicação de anticoagulação ou uma síndrome coronária aguda ou angioplastia planejada por mais de 6 meses então se admitia também pacientes com síndrome coronária aguda que não receberam stents e os pacientes e aqui nós temos mais de 4 mil pacientes eles seriam randomizados para um braço apixabana ou varfarina mas aqui cada um dos braços vai ser testado como terapia dupla ou terapia tripla então eu vou ter na verdade quatro grupos apixabana nas suas doses usuais de 5 ou 2,5 conforme a indicação que o paciente teria de dose independente de associação ou não com o antiagregante ele vai se associar com aspirina ou com placebo bem como a vafarina com o INR entre 2 e 3 também se associando a aspirina ou placebo o desfecho primário é um desfecho de sangramento maior ou sangramento clinicamente relevante não maior da sociedade internacional de trombose e mostasia e como desfecho secundário morte hospitalização ou eventos isquêmicos aqui nós temos a distribuição dos grupos e como os outros trabalhos a média de idade muito parecida em torno de 70 anos de idade é o que a gente vê normalmente nesses trabalhos a maior parte dos pacientes sem disfunção renal aqui um chá desvasque também bem parecido com a dos demais trabalhos em torno de 3,9 4 de chá desvasque e novamente o inibidor de P2Y12 mais utilizado foi o clopidogrel uma coisa que eu imaginava à época caminhando do Pioneer eu vi a apresentação do Pioneer no congresso quando ele foi apresentado e a gente imaginava que com o decorrer do tempo fosse aumentar a indicação de outros inibidores de P2Y12 de fato isso não aconteceu os mesmos mais recentes entre a CIF e Augustus eles continuaram usando o clopidogrel na maior parte dos casos de forma que eu tenho aqui cerca só de 5% de ticagrelor 5, 7, 6% e 1% de prazo greu o Redupcii foi aquele que teve a maior porcentagem de ticagrelor chegando a cerca de 10% de ticagrelor mas ainda assim a maciça maioria dos pacientes usava clopidogrel como inibidor de P2Y12 e nós temos aqui como eu falei pra vocês uma novidade nesse tipo de trabalho que são os pacientes com cirúrgica coronária inaguda manejados de forma clínica nós temos aí cerca de 23% dessa população que não recebeu estente e foi manejado clinicamente e o que nós observamos no Augustus é um verdadeiro degradê em relação ao desfecho combinado que seria o desfecho que envolve sangramento onde o braço com maior taxa de sangramento seria o braço vitamina K na sua forma de terapia tripla seguido pelo braço a pixabana na sua forma de terapia tripla depois o braço vitamina K como terapia dupla e o braço com menor taxa de eventos seria a pixabana na sua forma de terapia dupla então se nós formos observar de fato os dois grupos com maior taxa de sangramento eles são os grupos de terapia tripla enquanto que os dois grupos com menor taxa de sangramento são os dois grupos de terapia dupla especificamente em relação aos desfechos de eficácia nós tivemos aqui uma diferença já na publicação principal mostrando uma redução de morte ou hospitalização desfecho combinado quando comparado o braço a pixabana favorecendo o braço a pixabana quando comparado tanto na sua forma dupla ou tripla quando comparado ao braço varfarina então o estudo Augustus foi um estudo que indo juntamente com os outros trabalhos mostrou o melhor desempenho dos DOACs quando comparado a varfarina em relação à redução de sangramento e por fim nós temos o estudo em Trust AF que vai ser o último dessa grande série de trabalhos usando o DOACs esse é um estudo bem menor utilizando a edoxabana um estudo onde a edoxabana também foi testada como terapia dupla apenas e a varfarina como terapia tripla apenas e o desfecho primário sangramento maior ou sangramento clinicamente relevante não maior um desenho bem semelhante aos demais trabalhos população novamente bem semelhante chá desvasca em torno de 4 novamente aqui o inibidor de P2 e F112 era o prazo gréu em mais de 90% dos casos de todos os trabalhos ele foi o único que não mostrou superioridade na sua análise intention to treat ele vai mostrar apenas não inferioridade da edoxabana quando comparado à varfarina em termos de desfecho de eficácia é muito difícil esse é um estudo bem menor do que os demais nós temos aqui só cerca de 700 pacientes em cada braço taxa de eventos baixíssima apesar de não haver diferença é muito difícil tirar alguma informação do in-trust AF acerca disso e aqui nós temos um grande resumo das comparações de terapia dupla e tripla nesse estudo utilizando DOAX Pioneer AF aqui mostrando uma significância com redução de sangramento para superioridade comparando os braços rivaroxabana e aqui exemplificado com rivaroxabana 15 mais clopidogrel comparado com varfarina reduxiai aqui mostrando tanto a significância para superioridade como para não inferioridade comparando o braço 150 em terapia dupla versus varfarina aqui o reduxiai comparando a dose de 110 versus varfarina o augustus mostrando uma superioridade da apixabana nas suas duas formas quando comparada a varfarina e o Intrust AF que foi o único que não mostrou a superioridade sendo apenas não inferior se nós colocarmos esses trabalhos numa grande meta-análise e isso foi feito depois da publicação do último desses estudos que é o Intrust AF aqui nós já temos uma quantidade razoável de pacientes quase 8 mil pacientes 7.927 pacientes de 4 trials o que a gente observa é uma redução somando todos esses trabalhos de sangramento então nós temos aqui uma redução de cerca de 38% de sangramento quando a gente compara o uso de Doax comparado com a varfarina nós temos uma equivalência em termos de mortalidade em termos de mês em termos de AVC e em termos de infarto qual é a grande preocupação e depois de tudo que eu mostrei desses estudos com Doax por que as diretrizes já não indicam terapia dupla para todos os pacientes de cara é exatamente esse último desfecho que é a trombose distente trombose distente como eu falei para vocês está sendo cada vez mais difícil da gente ver utilizando essa última geração de estentes um estente farmacológico segunda geração um polímero biocompatível com polímero durável são estentes muito seguros que tem uma taxa de trombose de 0,5 0,6 0,7 às vezes um pouco mais de 1% mas mesmo somando todos esses trabalhos a gente vai ter uma taxa muito baixa de trombose distente e o que a gente observa quando se compara principalmente terapia dupla com terapia tripla é não uma significância mas uma tendência que ainda favorece a terapia tripla em relação a trombose distente então por que e essa foi a minha pergunta quando saiu a diretriz europeia a diretriz europeia de 2019 já não advogou a favor da terapia dupla de cara e continua insistindo no uso da terapia dupla naqueles doentes com preocupação em relação ao sangramento por causa da trombose distente essa é uma preocupação que ainda paira e ainda faz com que as diretrizes recomendam se possível menor tempo ou menor tempo possível de terapia tripla no caso um 3 ou 6 meses seguido de terapia dupla mas a trombose distente eu só quero chamar a atenção de vocês que é a grande preocupação mas mesmo com 7.900 pacientes a gente ainda não tem aí um número grande de trombose distente para dar uma resposta definitiva então o que a última diretriz de revascularização que ainda vai ser consonante com a última diretriz de síndrome coronariana crônica da sociedade europeia recomenda é que quando prevalece o risco acerca de eventos isquênicos deve-se fazer uma terapia tripla e abre-se a possibilidade de um de três ou de seis meses de terapia tripla seguido de terapia dupla de um anticoagulante com um antiagregante e depois de 12 meses aí a brincadeira acaba fica só monoterapia com anticoagulante quando nós temos preocupação com risco de sangramento pode-se fazer o menor tempo de terapia tripla que seria um mês seguido de uma terapia dupla no máximo de 12 meses depois seguindo monoterapia com anticoagulação ou mesmo abre-se a opção é uma recomendação 2A com nível de evidência A terapia dupla de cara mas observem vocês que isso ainda não é o default isso ainda não é o standard ainda a diretriz se preocupa em apontar a terapia dupla naqueles pacientes onde a gente se preocupa com o sangramento então existe aí uma grande mudança na diretriz tendendo a melhorar a evidência para a terapia dupla mas ainda talvez para muitos seja necessário um pequeno tempo de terapia tripla inicial essa monoterapia com anticoagulação é bem curiosa porque vocês veem que ela já está na diretriz há muito tempo e obviamente que alguns cardiologistas se preocupam em retirar aspirina não é incomum que a gente veja uma resistência de retirada de aspirina alguns advogam que antifisiológico que na fisiopatologia da aterotrombose existe aí ativação agregação plaquetárica retirada da aspirina não seria segura nessa população bom vários estudos dos anos 2000 utilizando varfarina eu vou citar um deles a posteriori já mostravam que parece ser seguro utilizar só varfarina que o uso isolado de varfarina ele também previnha eventos aterotrombóticos não só eventos tromboembólicos e mais recentemente foi publicado o estudo AFIRE e aqui sim uma evidência utilizando rivaroxabana em monoterapia comparado com uma combinação de rivaroxabana mais aspirina em pacientes com fibrilação atrial e doença arterial coronariana foram cerca de 2.200 pacientes nesse cenário de fibrilação atrial mais doença coronariana já passado um ano dessa terapia duplo triplo ou seja quando o indivíduo teria indicação de monoterapia com anticoagulação esse é um estudo japonês e essas doses de 10 e 15 no Japão equivale às nossas doses de 15 e 20 então existe essa equivalência de dose não estranhem essa dose na verdade é a equivalência na nossa dose de 15 e 20 miligramas que são as doses terapêuticas para FA no nosso meio na nossa bula bom e esses pacientes eles eram portanto comparados em relação ao desfecho primário de eficácia que seria acessada a não inferioridade em relação a incidência de AVC embolia sistêmica infarto do miocárdio angina instável necessitante de revascularização ou morte por qualquer causa ou seja desfechos aterotrombóticos e existia também o desfecho primário de segurança onde seria avaliado basicamente sangramento de acordo com a definição da sociedade internacional de trombose e hemostasia em relação aos desfechos de eficácia curiosamente o que se observou é que a monoterapia com rimaroxabana ela se associou a uma menor taxa de eventos ela foi mais segura em relação ao desfecho de eficácia quando comparado a associação com a aspirina bem como em relação ao desfecho de segurança que avaliaria sangramento 1,62% de sangramento por paciente ano comparado com 2,76% por paciente ano aí uma redução considerável de cerca de 41% de sangramento com a monoterapia quando comparado com a associação de rimaroxabana com aspirina o que faz com que de fato agora já com uma boa evidência num grande estudo de fato a gente volte para a diretriz e afirme que é seguro você manter um paciente em monoterapia de anticoagulação após passar o período de um ano pós angioplastia bom a diretriz de 2018 da sociedade europeia ela já considera que a dupla terapia com clopidogrel associado aos anticoagulantes ela deve ser ela pode ser considerada como uma alternativa a um meio de terapia tripla nos pacientes com sangramento onde o sangramento ele ultrapassa o risco esquema é o nível de evidência A são duas evidências na verdade com nível de evidência A e ele considera que os DOACs como classe na verdade eles são preferíveis como regime antiplaquetário quando comparado com a vafarina uma recomendação 2A também com nível de evidência A a última diretriz de síndrome coronária anacrônica do ano passado ela também vai na mesma direção ela considera que depois de uma angioplastia não complicada a cessação de aspirina de menos de uma semana e a continuação de terapia dupla ela pode ser considerada se o risco de trombose distente é baixo como eu falei pra vocês essa é a grande preocupação da terapia dupla no caso do nosso paciente por exemplo onde a gente usou um cinesium Zeiss que são estentes eluídos com everolimus com polímero durável e biocompatível tem uma taxa baixíssima de trombose então seria um estente seguro e ele coloca como 2A nível de evidência B também considera que a terapia tripla com aspirina clopidogrel e um anticoagulante por mais de um mês ele pode ser considerado também se eu me preocupo com a trombose distente e isso é uma preocupação pra mim o risco de sangramento não é alto e portanto ele coloca como 2A nível de evidência C e ele ainda abre a possibilidade apesar do clopidogrel ser o inibidor de P2Y12 de escolha de usar ticagreló ou prazugrel naquele paciente com risco moderado ou alto de trombose distente independente do tipo de distente utilizado lembrando que a trombose distente ela está associada ao paciente ao procedimento e ao tipo de distente utilizado é importante a gente ver o procedimento saber se foi um procedimento feito da melhor forma possível e se o paciente não está em um cenário com alta taxa de trombose e ele considera uma classe de recomendação 2B nível de evidência C de você poder sim utilizar ticagrelol ou prazugrel mesmo reconhecendo que nesses estudos a taxa de utilização desse inibidor de P2Y12 foi de menos de 10% em praticamente todos os estudos em relação ao segmento de longo prazo obviamente a anticoagulação está indicada em pacientes com FI isso é um A de recomendação ele considera também a possibilidade de anticoagulação naqueles com chá de svasque de 1 e 2 em mulheres como 2A nível de evidência B e pra aqueles que não abrem mão da sua aspirina calma não é classe 3 eu sempre brinco que por mim até poderia ser porque eu acho que sangra bastante mas ainda se abre a possibilidade de associar aspirina de longo prazo ou clopidogrel em associação a anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial história de infarto com alto risco de eventos isquênicos e não tem um risco alto de sangramento em que situações a gente poderia considerar isso por exemplo angioplastia de tronco um paciente com muitos eventos onde eu considero se o risco de sangramento dele for baixo que eu vou assumir o risco maior de sangramento dessa associação de longo prazo de um anticoagulante com a aspirina e que portanto eu posso manter a grande questão é que não é classe 3 é classe 2B eu sempre digo para os residentes essa é uma frase já conhecida antes eu li as diretrizes procurando classe 1 hoje eu leio as diretrizes procurando classe 3 na verdade o que fazer é da liberdade do médio que a gente pode usar da classe 1 até a classe 2B o que não fazer de fato aí é proibido é vedado e não é boa prática em relação a esse paciente foi ajustada a dose da rivaroxabana para que fosse uma recomendação de bula mantendo o mesmo dor que ele já usava de 15mg foi associado clopidogrel 75mg aproveitando a redução do risco residual aumentamos a dose de rosvastatina para 40mg que ele tinha um LDL colesterol que não era abaixo de 50mg e aí foi aumentada a dose da rosvastatina então esse foi o ajuste de medicação as outras combinações também seriam possíveis lembrando que ele poderia tanto usar como terapia dupla praticamente todos os dois como terapia tripla disponível no nosso mercado ele poderia usar a pixabana na forma de terapia tripla ou varfarina na forma de terapia tripla bom não há dúvida de que num caso como esse hoje nós já temos disponíveis no mercado uma série de medicações que a gente pode usar como eu falei na forma de terapia dupla na forma de terapia tripla vejam vocês que eu caminhei com vocês de 2006 até 2019 em termos de evidência e vocês viram que uma recomendação 2B nível de evidência C agora já caminhou para recomendações 1, 2A nível de evidência A e B então essa é a forma de você observar como a evidência progrediu aí nos últimos anos hoje a gente tem aí uma série de opções para esse cenário que eu considero que talvez seja um dos cenários mais difíceis no cenário da sinucaronarena crônica que é a associação com FA mas e se o ritmo do paciente ele fosse sinusal será que existe espaço para anticoagulação nessa população normalmente a gente fala quando a gente fala de redução de risco resídual trombótico de extensão de DAPT e aí a gente tem uma série de trabalhos nesse sentido o estudo carisma a gente tem o próprio DAPT trial e os estudos que estenderam DAPT no pós-angioplastia para até 30 meses a gente vai ter o Pegasus Tim em pacientes pós-evento usando Ticagrelor nas duas doses tanto na dose convencional de 90 duas vezes como na chamada baby dose 62 vezes mas e quando se fala de anticoagulação na doença crônica existe aí alguma evidência nesse cenário bom eu sempre começo essa abordagem falando desse trabalho que é o Ares 2 é uma publicação do New England 2002 e como eu falei para vocês é uma das provas que eu tenho de que varfarina previne eventos aterotrombóticos foi um estudo em pacientes sem fibrilação atrial portadores de doença coronariana no cenário da prevenção secundária e que comparou varfarina mais aspirina varfarina de forma isolada e aspirina de forma isolada e esse trabalho ele demonstrou uma taxa de evento de 16,7% no grupo varfarina 15% no grupo varfarina mais aspirina e 20% no grupo aspirina isolada ou seja não há dúvida de que houve aí uma redução considerável do risco absoluto de eventos aterotrombóticos com a associação de varfarina com aspirina mas por que então que essa terapia não vingou? ou por que que a gente não trocou a aspirina pela varfarina no cenário da síndrome coronária anacrônica? Exatamente pelo fato de que se houve um benefício considerável não foi um benefício líquido palpável porque observem vocês a taxa de sangramento maior não fatal a taxa aumentou de 0,17 a 0,68 é 4 vezes mais sangramento ou seja é uma taxa de sangramento proibitiva nesse cenário e portanto não havia benefício líquido do uso de varfarina nesse cenário quando o paciente obviamente não tivesse indicação de usar varfarina isso foi testado também no cenário da doença periférica no estudo Wave e também o resultado não foi um resultado animador os pacientes sangravam muito especificamente no estudo Wave com doença periférica sem evidência de benefício em relação a eventos isquêmicos de membro de forma que essa terapia ela foi praticamente abandonada a terapia da anticoagulação no cenário da doença coronariana e a gente nunca pensou em dar anticoagulante exceto nas síndromes coronarianas agudas mas quando o paciente tinha um risco trombótico mais alto a ideia na verdade era sempre associar antiplaquetários mas não anticoagular o paciente bom mais recentemente houve a publicação do estudo COMPAS que foi um estudo utilizando a rivaroxabana na chamada dose vascular 2,5 vezes por dia sendo testada numa população de prevenção secundária tanto com doença coronariana como periférica mais de 27 mil pacientes sendo comparado 3 braços rivaroxabana 2,5 vezes mais aspirina rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes isoladamente e aspirina 100 miligramas o critério de inclusão para o COMPAS eram pacientes no cenário de prevenção secundária verdadeira ou doença coronariana infarto prévio doença coronariana multi arterial ou revascularização prévia ou aqueles pacientes que além de doença coronariana tivessem mais de um critério idade acima de 65 anos ou menos 65 anos mais aterosclerose e mais de dois leitos vasculares ou mais do que dois fatores de risco adicionais fumantes diabetes disfunção renal com ritmo infiltração menor que 60 acidente isquêmico não lacunar mais que um mês então eram pacientes de fato no cenário da prevenção secundária a maior parte dos pacientes na verdade do estudo COMPAS se vocês observarem tinha infarto prévio como critério de exclusão seria AVC exatamente até 30 dias no mês anterior disfunção grave do ventrículo esquerdo ou obviamente necessidade de terapia dupla antiplaquetária o que dificultaria ou impossibilitaria a randomização para os braços do estudo o desfecho primário foi um desfecho duro combinado de morte cardiovascular AVC ou infarto do miocárdio e como desfechos secundários de eficácia também foram avalhados os desfechos combinados de forma diferente incluindo esquema agudo de membro e mortalidade por todas as causas como desfecho de segurança seria sangramento utilizando a definição da sociedade internacional de trombose ou hemostasia tanto fatal como de órgão crítico em local cirúrgico requerendo reoperação ou levando a hospitalização se a gente observar aqui especificamente na população com doença coronária a gente vai ver como eu falei para vocês quase 70% vai ter tido um infarto prévio mais de 60% com intervenção coronariana prévia 32% com cirurgia prévia então não é um estudo o COMPAS de prevenção primária de alto risco é um estudo de prevenção secundária em relação a proporção de diabetes quase 40% de diabéticos uma grande proporção de associação com doença periférica e os pacientes tratados com a terapia médica otimizada mais de 90% de uso de estatina 70% de inibidor da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina e portanto uma terapia médica excelente em todos os braços o que a gente observa especificamente na população coronariana é uma redução não só do desfecho combinado de cerca de 26% como uma redução também de mortalidade cardiovascular e de acidente vascular cerebral quando a gente compara a rivaroxabana dose vascular associada à aspirina mais o grupo aspirina isoladamente se a gente pegar a população total do COMPAS que inclui tanto pacientes com doença coronariana como aqueles com doença periférica a gente vai ter aqui 24% de redução de MACE quando a gente compara a rivaroxabana mais aspirina versus aspirina mas eu vou chamar atenção para um fato que de fato esse vai ser o braço que vai ter superioridade mas se a gente olhar a rivaroxabana 5 ou 2 vezes comparada à aspirina também não tem diferença o que prova como eu já falei para vocês que um anticoagulante e veja que mesmo em uma dose menor do que aquela dose para FA de 5 a 2 vezes ele previne também evento áterotrombótico então isso não deixa de ser também um dado que corrobora o fato de que a gente pode ter segurança de manter só um anticoagulante não associado à aspirina então eu acho que isso fica claro para a gente apesar de que especificamente esse braço especificamente comparado com a aspirina eu não vou ter poder para afirmar isso mas somado com outros tantos trabalhos usando varfarina e o próprio AFIRE fica muito claro que sim anticoagulantes também previne eventos áterotrombóticos especificamente na população coronaria um resultado muito semelhante a gente vê aqui o maior benefício da riveroxabana associada à aspirina quando comparado à aspirina isoladamente isso se dá às custas de sangramento maior uma taxa na população coronariana de 66% de sangramento maior mas não de sangramento fatal nem intracraniano nem de órgão crítico esses sangramentos na verdade eles vão ser puxados por sangramentos não fatal não intracraniano e não órgão crítico e afinal de contas como se comporta esse sangramento acaba que uma vez que a medicação tem benefício em relação a desfecho de eficácia uma vez que a medicação tem benefício em relação a mortalidade cardiovascular e AVC e sangra mais como é o comportamento desse sangramento no estudo COMPAS isso foi uma publicação dedicada aos sangramentos mostrando o comportamento desse sangramento é um sangramento predominantemente tanto no braço aspirina como no braço ivaroxabana associada à aspirina basicamente gastrointestinal especificamente no braço ivaroxabana quase a maior proporção disparada de sangramento gastrointestinal havendo aqui uma menor proporção dos demais tipos de sangramento e o comportamento do sangramento é curioso porque uma vez que o benefício cardiovascular é cumulativo à medida que eu caminho aqui no segmento de 36 meses eu acabo melhorando o benefício tendo mais diferença absoluta na prevenção de desfechos cardiovasculares em termos de sangramento a gente vê aqui um platô ou seja a tendência do sangramento com o tempo não é que ele seja cumulativo e que ele aumente normalmente esse sangramento já aparece aqui pouco antes de 6 meses e continua numa taxa constante no decorrer do tempo então é exatamente isso que a gente quer chamar a atenção porque quando a gente faz a nossa conta de benefício líquido ou seja incluindo no nosso desfecho tanto desfecho de eficácia como de sangramento a gente observa que diferente da varfarina sim no estudo COMPAS houve um benefício líquido com o uso da rivaroxabana associada à aspirina quando comparado à aspirina de forma isolada e como selecionar esse paciente que vai se beneficiar da rivaroxabana a gente tem alguma dificuldade em relação a isso porque uma vez que a população do COMPAS é uma população abrangente de prevenção secundária e o benefício não teve interação com os diversos subgrupos será que algum grupo se beneficia mais do que outro existem aqui alguns trabalhos eu trouxe o estudo da publicação da Sônia Anand publicado no Jack onde ela avalia o benefício da rivaroxabana dose vascular em relação ao risco vascular desses pacientes e a conclusão final desse trabalho é que quem se beneficiam são os pacientes mais graves então se a gente pegar aqueles pacientes com dois leitos vasculares associação de doença coronariana com periférica aqueles com ritmo de filtração menor que 60 ou história de incência cardíaca o benefício ele é maior do que naqueles que não tem um fator de risco adicional então se eu pudesse selecionar uma população a do COMPAS que mais se beneficia vão ser exatamente esses pacientes bem como os diabéticos que vão ter um benefício ampliado não que o não diabético não tenha benefício mas o benefício acaba sendo ampliado nessas subpopulações de mais alto risco essa publicação recente de benefício líquido que foi publicada esse ano ela mostra o benefício em relação aos desfeitos de eficácia em relação ao sangramento comparando os dois grupos não há diferença com significância estatística novamente uma coisa que a gente já havia observado naquele estudo em relação ao sangramento que os eventos prevenidos em relação aos desfeitos de eficácia eles vão progredir no decorrer do tempo então com 30 meses eu tenho uma redução bem maior de eventos cardiovasculares morte cardiovascular AVC infarto miocardio quando comparado aos sangramentos tanto sangramento sintomático como sangramento fatal de forma que a tendência com o tempo com o uso prolongado da medicação e o uso de longo prazo é o aumento do benefício líquido bom a diretriz de 2019 da sociedade europeia de cardiologia já aponta aí uma evidência para o uso de uma segunda medicação antitrombótica a diretriz europeia ela abre a possibilidade de se fazer tanto antiagregante como rivaroxabanudose vascular ela não faz diferença aí entre as evidências aceita clopidogrel casugrel a ulticagrelor e a própria rivaroxabanudose vascular e aí é por isso que a gente tem que ter o trabalho de checar os trials onde essas medicações foram utilizadas para azugrel por exemplo basicamente a sua evidência vai vir do estudo DAPT em pacientes submetidos a angioplastia estendendo até 30 meses no clopidogrel a gente vai ter o resultado DAPT pós-angioplastia vai ter o resultado do carisma e aí vai mas a diretriz considera adicionar uma segunda droga antitrombótica aspirina para prevenção secundária naqueles pacientes com alto risco de eventos químicos que seriam aqueles com DAC difusa multi-arterial com pelo menos um dos seguintes critérios infarto recorrente diabetes mellitus exigindo medicação doença periférica ou aqueles com ritmo de filtração aí entre 15 e 59 então esses seriam aqueles que mais se beneficiariam de agregar mais alguma coisa a já consagrada aspirina nesse cenário se houver um risco moderado de eventos químicos aí a recomendação ainda fica nível de evidência A mas ela cai para uma recomendação 2B mas abre também essa possibilidade para o uso de uma segunda droga antitrombótica nesse cenário bom eu sempre gosto de comentar e de terminar e finalizar essa aula com esse slide um slide já antigo meu porque como eu falei para vocês esse é um cenário difícil geralmente os pacientes vêm para você e você acaba não escolhendo muitas coisas eu coloco aí uma situação bem difícil alguém tentando fazer malabarismo em cima de elefante numa bola numa corda é uma situação complicada ninguém escolhe os pacientes que vêm no consultório mas eles vêm com FA eles vêm com tumores eles vêm com uma série de comorbidades eles vêm com risco de sangramento alto todo mundo queria pegar aquele une arterial sem comorbidade para tratar angioplastar e ir para casa tranquilo mas não eles vêm com as comorbidades isso eu não escolho para complicar ainda vem a intercorrência então eu não escolho os pacientes eu não escolho os fatores de risco muitas vezes eu não escolho o cenário clínico te pedem para fazer uma avaliação no paciente internado você não sabe o que vai vir mas eu tenho que atuar exatamente naquilo que eu posso escolher eu posso não escolher que meu paciente tem FA ou não eu também queria que esse paciente do caso clínico não tivesse doença coronaria seria mais fácil ele permaneceria só com anticoagulação mas ele tinha doença coronária mas foi optado pela intervenção então eu tenho de fato que atuar naquilo que eu posso escolher então eu posso escolher o tipo de procedimento eu posso operar eu posso angioplastar se eu angioplastar eu posso escolher o tipo de estente eu posso escolher um estente com menor taxa de trombose exatamente para que eu possa encurtar o tempo de dapte ou fazer um tempo de tripla terapia mais curta e já seguir uma dupla terapia eu posso escolher o antiagregante que eu utilizo eu posso escolher o anticoagulante e aí como eu falei para vocês eu tenho uma série de opções eu posso escolher entre dupla ou tripla terapia e eu posso escolher inclusive a duração do tratamento então é muito engraçado que a gente costuma normalmente ficar se queixando da dificuldade clínica nesses cenários reclamando de coisas que a gente não pode modificar mas a gente tem que ter conhecimento e a gente tem que ter uma boa evidência para atuar naquilo que a gente pode modificar e é exatamente esse o objetivo com essa aula é passar para vocês aí o que teve de evidência nos últimos 10 anos em relação ao uso de anticoagulantes no cenário da síndrome coronária na crônica para que vocês possam ter escolhas então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar para vocês sobre esse tema e vou abrir então para a nossa discussão obrigado Edu excelente apresentação vou avisar que eu vou abrir aqui já para quem quiser abrir o microfone depois para perguntar só fazer uma pergunta Edu primeiro parabéns fiz uma revisão extensa de tudo que a gente precisava entender sobre os anticoagulantes mas eu queria tocar num ponto você falou aquela evidência um pouco menor na terapia dupla ou tripla após a angioplastia se não me engano 2B 2A do uso dos outros P2Y12 apesar de serem bem poucos representados no máximo 10% nos estudos você na prática você fica tranquilo em utilizar essas medicações em associação ou não como não tem evidência usaria só o clopidogrel e por último você acha que existirá essa evidência será feito estudos com um uso ou uma representação maior do ticagrelóide do clopidogrel numa terapia dupla ou tripla vou começar pelo final não haverá os grandes trabalhos para responder essa pergunta já aconteceram dificilmente eles vão ser repetidos com essas medicações e a diretriz ela continua recomendando que o inibidor de P2Y12 escolha é o clopidogrel a pergunta se eu fico seguro fico e na prática clínica eu uso o clopidogrel usaria o ticagrelóide ou prazugrel em alguma situação sim eu acho que dependendo da técnica utilizada e é por isso que na formação de vocês a gente sempre diz abram o CAT já que a gente não está dentro da sala de hemodinâmica às vezes isso não é possível na nossa prática diária seria a condição ideal conversar com um cardiologista intervencionista pra que ele possa dizer se houve alguma questão técnica que possa implicar no maior risco de trombose se usou se não usou imagem intracoronariana IVOS OCT exatamente pra saber se a técnica utilizada foi a mais perfeita possível o risco de trombose será muito baixo se eu utilizar um tipo de stent que seja um distente onde eu conheça as taxas de trombose então se eu estou numa situação ideal eu utilizo o copinogrel agora se eu estou numa situação de geoplastia de tronco por exemplo uma síndrome coronariana aguda que envolve uma geoplastia de tronco olha é um cenário que de fato de exceção onde talvez eu ponderasse o uso de ticagrelor ou prazugrel é muito difícil a gente ter essa resposta a recomendação vai ser 2B mas seria por exemplo uma situação onde eu ponderaria agora o standard o default aquilo que é a prática clínica corrente é o uso do copinogrel e eu ficaria bem tranquilo até porque vamos lembrar você está usando o copinogrel mas você também está usando no cenário da FA um anticoagulante dito em dose plena ou seja em dose de anticoagulação o que te deixa tranquilo me deixa tranquilo nesse cenário mais alguma pergunta Oi Edu tudo bom tudo bem parabéns pela aula pela revisão foi excelente eu queria fazer duas perguntas para você uma em relação a justamente essa recomendação no final que você disse sobre utilizar uma segunda droga ou mais um antiagregante ou a rivaroxabana na dose vascular dois e meio duas vezes que a diretriz já incorporou mas colocou lado a lado e a gente sabe que vão existir peculiaridades do ticagelor que foi utilizado pós-infarto do rivaroxabana que além da doença coronariana tem agora o cenário da doença periférica que mesmo nós cardiologistas acho que tratamos muito e precisamos estar cientes a gente teve um estudo Voyager que mostrou um grande benefício eu queria uma parte da minha pergunta é quais seriam as dicas que você daria para selecionar o melhor segundo antitrombótico ou xarelto ou segundo o ticagrelor clopidogrel e a outra questão é sempre que a gente seleciona uma segunda droga a gente tem o medo do sangramento isso é inerente apesar de que os estudos mostram o benefício líquido o medo do sangramento é presente todo clínico tem essa consideração o que você orientaria também para tentar minimizar esse risco de sangramento na prática clínica bom primeiro eu vou considerar a evidência eu concordo com você a diretriz europeia não fez distinção entre os antiagregantes e a rivaroxabana dose vascular então ele coloca clopidogrel prazugrel ticagrelói e varoxabana ali lado a lado lembrando como eu comentei um pouco na aula a evidência do clopidogrel vai vir do estudo carisma que é um estudo negativo na sua publicação inicial vai ter uma subanálise de 2007 mostrando que na população com infarto prévio na população com AVC prévio mas não na população com doença periférica existe um benefício do clopidogrel nessa população o clopidogrel vai ser de novo utilizado no estudo DAPT com prolongamento de DAPT de 12 para 30 meses também associado a mais sangramento aí eu recomendo o uso do DAPT Score pra avaliar esse prolongamento e o prazugrel vai ser parte do estudo DAPT então o prazugrel foi o que eu achei mais estranho vou ser bem honesto com você ele não tem sequer um estudo dedicado pra ele ele é uma parcela do estudo DAPT e ele tem muitas peculiaridades o prazugrel é aquela droga que tem que ter anatomia conhecida tem que ter tido recebido tem que ter recebido um estente especificamente no cenário do estudo DAPT eram pacientes pós angioplastia o ticagrelor vai ter o estudo Pegasus onde houve sem dúvida nenhuma benefício em relação ao desfecho primário mas as custas de mais sangramento e a dose do prazugrel de maior benefício líquido é a dose de 60mg que é a bebidose que não está disponível no nosso meio aí a gente vai ter o COMPAS que é o estudo que a gente apresentou com um anticoagulante que é a Rivaroxabana nessa dose vascular onde houve não só uma redução de mês mas uma redução de mortalidade com 27 mil pacientes não há dúvida que em termos de evidência a maior evidência é a do estudo COMPAS agora em termos de perfil de paciente porque essa é a pergunta de um milhão de dólares é melhor associar um segundo antiagregante ou um anticoagulante essa é a pergunta que dá uma aula não existe comparação direta então esse estudo da Rivaroxabana dose vascular com um anticoagrelor baby dose não houve não aconteceu nem sei se vai acontecer então a gente vai ser refém dos critérios de inclusão dos trabalhos e de fato alguns critérios ajudam a gente por exemplo AVC prévio era critério de exclusão do Pegasus então se o paciente teve AVC prévio pronto já não é paciente Pegasus já não dá pra pensar em dar o anticoagrelor mesmo na sua baby dose infarto prévio é uma dica de que esse paciente vai precisar de um segundo antitrombótico então essa população de prevenção secundária que teve infarto prévio eu já fico com uma dica de que eu vou ter que associar alguma coisa aqueles pacientes mais graves diabéticos aqueles com ritmo de filtração menor do que 60 com sintoma de ciência cardíaca ou aqueles com doença periférica todos eles vão apesar para a Rivaroxabana dose vascular inclusive na associação com doença periférica onde a ulticagrelor dentro dos seus estudos tanto com doença carotídea como periférica foram estudos negativos especificamente com os da Rivaroxabana a gente viu na publicação da Sonia Nandi no Lancet na população com DAP não só que ele marca o indivíduo que vai ter maior redução do risco cardiovascular como ele reduziu a taxa de amputação em 70% rasa de ratio de 0.3 além como você falou do estudo Voyager-PED um benefício também na população com doença periférica e revascularização prévia então eu brinco que a doença periférica é doença órfã e que aí os vasculares com certeza eu acho até que eles se aproveitaram mais da Rivaroxabana dose vasculada que os cardiologistas mas a presença de doença aterosclerótica em dois leitos vasculares é um marcador de benefício da Rivaroxabana então para mim seria uma dica da população que se beneficia mas inequivocamente Edu na média dos pacientes a gente vai ter aí 30, 40% que vai poder receber quaisquer das medicações então o importante é que o clínico ele conheça os critérios de inclusão nos trabalhos porque o que vai definir se o paciente é candidato ou não vai ser o critério de inclusão mas eu chamaria atenção especificamente para um ponto na presença de um infarto prévio você já pode ponderar a associação de um segundo antitrombótico na presença de doença periférica associada aí o maior benefício que a gente tem em termos de evidência vai ser com a Rivaroxabana dose vascular na presença de uma angioplastia prévia aí de fato fica numa situação onde você pode passar do período de DAPT obrigatória você pode considerar usar a Rivaroxabana dose vascular ou você pode pensar em estender DAPT é uma opção que o clínico tem que ter deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nosso bate-papo o Guilherme perguntou em pacientes com FA e dissecção de coronária se há alguma evidência e qual a experiência experiência mínima a gente fez aí uma aula só sobre dissecção de coronária a gente mostrou a pobreza que a gente vai ter de evidência nesse cenário se o paciente tem fibrilação atrial ele talvez até se enquadre no cenário desses estudos apesar de que não tinha uma pré-especificação da presença desses doentes nesses trials para saber como foi tratada essa dissecção se foi clinicamente se foi com angioplastia boa parte desses doentes é tratado clinicamente fato é se o paciente tem fibrilação atrial não há dúvida de que em algum momento ele vai precisar receber a sua anticoagulação a dúvida vai ser de fato se você vai antiagregar ou não esse paciente se você receber um estente o tratamento vai ser semelhante ao de um paciente com angioplastia IFA e aí se enquadraria na evidência de todos esses trabalhos se ficou em tratamento medicamentoso aí vai ficar a critério do clínico definir o tratamento correto nesse caso não tem certo nem errado vale dar experiência mas o que eu avaliaria seria o risco de sangramento se o risco de sangramento ele for baixo pode se ponderar aí uma terapia dupla já que ele teve um evento agudo e associar um anticoagulante com um antiagregante por um período e depois deixar só o anticoagulante agora se o risco de sangramento for alto eu deixaria só o anticoagulante de fato de novo o pessoal gosta muito de perguntar sobre essas situações mas a evidência ela é muito pobre nesse cenário o Christian está perguntando naqueles pacientes com ectasia de coronário ondeiroismática que já tiveram um evento se poderia usar a NOAC na verdade os grandes estudos nesses pacientes são com varfarina e para ser honesto com você o grande trabalho inclusive um trabalho que evidenciou que a associação de varfarina com aspirina tinha benefício comparado com aspirina numa população de pacientes com cavazac e aneurisma verdadeiro de coronária não com ectasia em alguns cenários a gente pode ponderar de novo exceção poucos trabalhos nesse cenário não tem que eu saiba nenhum estudo direcionado para isso de fato se a gente definir por anticoagulação com DOAC essa anticoagulação ela vai ser uma extrapolação dos estudos com varfarina aliás só pegando um gancho aqui do comentário do Christian vejam vocês que os DOAC eles foram comparados com a varfarina e não tanto os cenários clínicos a gente vai ver aí em relação a anticoagulação no paciente com FA lato senso sem doença coronariana e a gente vai ser os estudos de FA a gente vai ter esses estudos específicos de FA associado a doença coronariana principalmente com intervenção coronariana percutânea mas por exemplo FA de pós-operatório tem pouquíssima coisa pode-se usar um DOAC num paciente que faz um POAF um FA no pós-operatório de uma cirurgia de revascularização tem pouquíssimo trabalho nesse cenário aqui foi citado de secção de coronária aqui foi citado ectasia de coronária então nesses pequenos cenários da doença coronariana a gente não tem uma evidência com o uso da medicação e qualquer que seja a nossa conduta vai ser extrapolação dos estudos em anticoagulação mas os DOAC foram comparados com varfarina basicamente os grandes estudos na FA lato senso e na FA associado à doença coronariana crônica no cenário da intervenção principalmente o Davi perguntou em relação a Augustus o desfecho secundário foi que a terapia dupla protege tanto quanto novos eventos e ou trombose distente do que a terapia tripla mas ele pergunta em relação a paciente com risco de eventos isquêmicos aumentados se vale a pena deixar a terapia tripla olha o Augustus ele teve os seus quatro braços em relação ao desfecho primário eu vou ser honesto com você que a minha visão é de quem ganhou não foi a pixabana foi a terapia dupla inclusive quando você olha o degradê das curvas como eu mostrei para vocês o braço por exemplo a pixabana em terapia tripla sangrou mais do que o braço varfarina em terapia dupla então na verdade o grande vencedor do Augustus foi a terapia pelo menos para sangramento foi a terapia dupla o braço terapia dupla sangrou menos do que o braço terapia tripla exceto naquele desfecho de morte hospitalização onde de fato a pixabana ela vai ser superior a varfarina então ali eu posso até advogar o benefício especificamente do DOAC quando comparado a varfarina independente de ser terapia dupla ou tripla mas para o desfecho primário o grande vencedor vai ser a terapia dupla eu vocês sabem aqueles que convivem comigo sou um grande defensor da terapia dupla aliás já há algum tempo que eu venho falando isso para mim o default deveria ser terapia dupla e a exceção a terapia tripla então eu acho que a prática clínica que talvez fosse a mais corrente a mais atual baseada nessas evidências seria o indivíduo que não tem um alto risco de evento isquêmico vamos supor colocou um stent com a técnica desconhecida ou com a técnica onde o homodinamicista já falou para você que pode dar problema que o stent fraturou que tratou uma bifurcação que tratou um tronco uma síndrome coronariana aguda onde de fato eu me preocupe com isso com risco trombótico mais agudo eu vou ser honesto com você que na média das angioplastias eletivas feitas em lugares seguros de uma forma segura como stent seguro para mim o standard deveria ser a terapia dupla e deixar a terapia tripla para essas outras situações a diretriz ainda coloca a terapia tripla como standard o que a gente pode fazer para minimizar o risco de sangramento com a terapia tripla seria encurtar o tempo então fazer pelo menos um mês ou três meses e não seis meses de terapia tripla e depois terapia dupla eu acho que na minha prática aqui eu estou falando eu e o Eduardo é uma opinião própria eu apresentei para vocês as diretrizes mas na minha prática eu tenho usado cada vez mais a terapia dupla mas eu sempre peço para vocês para usar a terapia dupla tem que saber ver CAT tem que olhar a angioplastia do seu paciente tem que conversar com cardiologia intermissionista tem que saber o tipo de stent que o paciente utilizou tem que saber a técnica que foi utilizada tem que conhecer o paciente não adianta sair por aí fazendo terapia dupla se o paciente não é seu e se você não sabe todos esses detalhes sobre o tratamento percutâneo então o uso da terapia dupla requer aí um acompanhamento do paciente mais mais próximo deixa eu ver aqui mais perguntas Gustavo perguntou entre o tempo evento revasque até o início ter sido maior que 5 anos em boa parte dos pacientes não pode enviesar a análise e se existe uma subanálise sobre o melhor momento para iniciar aspirina mais a rivaroxa 2,5 na verdade eu creio que não a ideia de você garantir que o paciente teve o evento prévio do COMPAS na verdade é uma ideia de você garantir que o paciente está em prevenção secundária de fato se você observar boa parte da população do COMPAS vai ter sido submetida a uma revascularização que inequivocamente até pela diretriz americana que marca a prevenção secundária como evento clínico é considerado um marcador de prevenção secundária o tempo do procedimento até o início da terapia é exatamente para você evitar por exemplo em relação a angioplastia o período de dapte obrigatória ninguém vai defender aqui o uso de rivaracossabana dose vascular por exemplo dentro do primeiro ano pós-angioplastia aí é um cenário onde a dapte ela está mais do que indicada e ontem inclusive a gente falou no webinar da SBC sobre tempo de dapte nesse cenário vai se fazer um mês três meses então ali não tem dúvida que a sua questão vai ser dapte e não rivaracossabana dose vascular passado esse período onde você usa dapte aí sim você poderia usar a rivaracossabana dose vascular 2.000 duas vezes associada a aspirina e pelo menos que eu lembre não existe nenhuma subanálise de um melhor momento para iniciar respeitados os critérios de inclusão do COMPAS a gente já poderia indicar para o paciente agora a pergunta que talvez seja mais relevante é em que paciente começar essa medicação o que a gente tem visto é que o benefício do COMPAS ele se estende para toda a população de benefício de prevenção secundária sem interação com os subgrupos então é difícil olhando o resultado do COMPAS você identificar subgrupos específicos onde eu tenho onde eu não tenho benefício por exemplo então o que a gente vai ver vai ser uma interação não significante então por exemplo diabéticos vamos citar os diabéticos porque teve uma publicação recente esse ano que foi apresentada no American College a subvenada de diabéticos ela não mostra que o não diabético não tem benefício mas ela mostra que o que é diabético ele tem mais benefício mas o P da interação é não significante a lógica do benefício cardiovascular do COMPAS é a lógica de que o maior benefício vai ser naquelas populações com maior risco então por que que o cara com doença periférica tem maior benefício em relação à mortalidade porque a presença de doença periférica é marcador de mais eventos cardiovasculares pelo maior bando é aterosclerótico principalmente quando associado à doença coronariana então a lógica é você tentar identificar isso é uma lógica da cardiologia quem vai se beneficiar mais da anticoagulação o CHADS-VASC-6 ou o CHADS-VASC-1 sem dúvida nenhuma quem tem maior CHADS quanto maior a taxa de eventos maior o benefício da minha intervenção então a lógica do COMPAS é você tentar identificar qual é aquele paciente que vai ter maior taxa de eventos e que portanto vai ter maior benefício líquido aliás existe essa subanálise de risco vascular onde foi calculado inclusive a comparação do NNT e NNH o aumento do risco vascular ele não só reduz o NNT como ele aumenta o NNH então você consegue aumentar o benefício líquido então alguns acham por exemplo que ah mas eu reduzo o NNT mas eu também reduzo o NNH ou seja eu previno mais eventos mas ele acaba sangrando mais isso não é verdade então a identificação do maior risco vascular ele consegue aumentar o benefício líquido às custas de redução de NNT e aumento de NNH o Bernardo a dúvida de novo o melhor momento para iniciar a Rivaroxabana 2,5 após o evento coronariano passado o período da DAPT normalmente é o que a gente considera nesses casos e a dúvida de sempre se estica DAPT para 30 meses seguindo o DAPT SCOE e depois inicia Rivaroxabana ou se ele para olha que pergunta hein Bernardo eu quero ganhar o Nobel com essa resposta não tem resposta para a sua pergunta não tem resposta se você prolonga a DAPT ou se você ou se você dá a Rivaroxabana dose vascular eu teria que analisar os dois trabalhos separadamente eu vou ser bem claro com você o maior benefício do estudo DAPT vai ser basicamente na população com DAPT SCOE acima de 2 benefício líquido com certeza mas especificamente na população com síndrome coronariana aguda aliás a presença da síndrome coronariana aguda ela já é um marcador de benefício de você prolongar DAPT pelo menos um indicativo de que isso pode acontecer aliás se você pegar a meta-análise de 2019 do Circulation sobre prolongamento de DAPT o que você vai observar naquela publicação é que na população por exemplo com síndrome coronariana crônica você não reduz mortalidade você só reduz infarto as custas de aumento de sangramento nessa população na população com síndrome coronariana aguda não houve diferença de sangramento então você tem maior benefício líquido então tentando aqui rapidamente sem fazer uma análise dos trabalhos lado a lado sem ter que botar mais slides eu diria pra você por exemplo no angioplastia eletiva eu poderia sim interromper a DAPT e prosseguir com rivaroxabana dose vascular seria talvez até uma tendência minha no caso da síndrome coronariana aguda eu teria essa dúvida mas aí utilizando os estudos de prolongamento de DAPT eu já teria provavelmente maior benefício as populações são muito diferentes é difícil da gente tirar alguma informação se eu for olhar o dado da forma como ele foi publicado eu poderia até dizer que você poderia usar rivaroxabana dose vascular porque houve redução de mortalidade enquanto o prolongamento da DAPT na verdade o grande benefício vai ser na meta-análise desse trabalho redução de infarto mas não de mortalidade ao mesmo tempo se você olhar o estudo COMPAS não houve redução de infarto a redução vai ser basicamente de mortalidade e AVC isquêmico então vou te deixar com essa dúvida Bernardo só vou te dar aí os elementos dos dois trabalhos para te ajudar nessa escolha mas a minha tendência no paciente crônico talvez fosse deixar uma DAPT padrão standard e depois seguir o rivaroxabana dose vascular no paciente agudo ou com DAPT score que favorecesse de fato ponderaria a dúvida mais perguntas? bom gente se não tem mais perguntas eu agradeço a paciência de vocês eu vi que já passou bem do tempo aqui acabei me empolgando falando aqui de trabalho mas eu agradeço a presença de todos presença dos nossos residentes ex-residentes espero vocês todas as quintas-feiras na próxima semana a gente vai ter uma aula da Fabi Rachet não é Pablo? é isso aí? não percam não percam uma aula sobre a gente vai falar de alguma coisa que não seja LDL colesterol em relação à transclerose o Fabi vai falar de triglicérides HDL é uma coisa que muitos não tem tanto muitos não tem tanto traquejo com o uso dessa parte da lipidologia que trata do não LDL a gente fala muito de estatina mas tem aí pouco traquejo usando fibratos e outras terapias as terapias não estatínicas seguramente essa aula vai ajudar a gente no manejo desse paciente agradeço a presença de todos uma boa noite